Sistema Cantareira apresenta leve alta nesta segunda-feira. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, o sistema opera com 73,2% da sua capacidade de armazenamento. Até o momento, foram registrados 147,9 milímetros de chuva em novembro. O esperado para o mês é de 161,3 milímetros. Nas últimas 24 horas, houve o registro de 10 milímetros de chuva sobre o sistema. Ao todo, quatro sistemas fornecem água para as cidades do ABC. Porém, apenas os sistemas Rio Grande e Rio Claro tiveram queda nos níveis de armazenamento nesta segunda-feira. Já o sistema Alto Tietê permaneceu estável. O sistema Cantareira opera com 73,2% da sua capacidade. Alto Tietê, 41,4%. Rio Grande, 86,2%. E Rio Claro opera com 70,9% da sua capacidade. O Cantareira chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo. Mas após a crise hídrica, abastece 7,4 milhões de pessoas. O Cantareira chegou a atender 9 milhões de pessoas. R